Olha só quem chegou, rapaziadinha! Chama, fi! De... Nossa! Meu amigo, vou falar uma coisa de vocês. Vocês aí de longe, hein, moço? E aí, como vocês estão? Chegou? Mano do céu! E aí, nego, está na boa? Mano, pode parar ali, aqui. Eu não aconselho parar ali, não, que os caras vão fazer um bagulho com a TT ali, vocês têm que ver. O Renato, mano, ele é retardado. Você tá ligado, né? Tá louco, né? Ele vai jogar um bagulho em cima do TT, você vai ver? Ali? Não, ali. Eu acho que ele tá aí em cima, lá, viado. Ah, é mesmo, eles estão aí em cima, mano. Mano, quando o dono do TT chega, você vai virar cagado que vai ter. Mano, seja bem-vindo aqui em casa, é sim mesmo? E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo tão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lauda Hornet, é o seguinte, rapaziada. Convidei, mano, meu parceiro Clebinho, mano. Rapaziada, diretamente, mano, de Brasília. Mano, chamei meu amigo, mano, Clebinho, tá ligado? Pra vir conhecer aqui em casa. É a primeira vez que ele tá aqui em Londrina, mano. E claro que eu vou mostrar a minha saveiro pra ele, mano. Eu quero ver se ele vai curtir, tá ligado, o meu carro. Eu sei que ele já preparou vários carros de som, mano. Eu acompanho muito ele no Instagram, tá ligado? Eu acho que vocês também acompanham na época que... Mano, o bicho comprou Lamborghini, comprou Ferrari. Mano, fez vários carros de som. Então, mano, quem não gosta disso, tá ligado? Então, hoje, ele tá aqui em Londrina. Vem aqui, meu filho. E ele vai ver a loucura que é essa casa, porque eu já tô vendo. Eu tô... Mano, os caras estão fazendo maldade ali já. Mano, e aí, fi? Eu saio de Brasília pra vir ver o trio goiano no... No 12? Em Londrina. Ah, moleque doido. Só na boa? Só o... E aí? Como você tá? Mano, seja bem-vindo aqui em casa. E aí, rapaziada? Não liga pra nada não que... Olha o que tava se afogando ali, ó. Os bichos salvou a igreja. Você viu? Você viu? Mano, verdade. Eu gravei, você viu? Você gravou? Ele gravou no vídeo pra gente falando, galera, a chuva que tá aqui. Aí, do nada, ele é o cachorro se afogando e todo mundo correndo. É isso, velho. E aí, beleza? Só na boa? Mano, o Boquinha que pulou na água, rapaziada. Chegou no vídeo e eu falei que era o Gabs, mas foi o Boquinha que pulou e salvou ele. Meu mãe, me ligando, ó, cadê o Júnior? Falaram que ele quase morreu afogado. Verdade, mano. Eu tô com o vídeo, rapaziada. Olha aí, mano. Vieram falar uma coisa pra você aqui em casa, tá baixo astral, hein? Mano, tá horrível o tempo. Foi isso. Tipo, onde que nós ia fazer, ó? Era ali embaixo, não para de chover. Ó. Obrigado, o bagulho tá aparecendo. Onde que nós vai colocar os carros ali? Nunca mais vai sair lá de baixo, lotado de som. Mano, vocês viram? Na hora eu falei que foi o Gabs, mas... Foi o Boquinha que salvou. O cachorro doido, mano. Tava... A gente vai fazer um evento aqui em casa, rapaziada. Amanhã. Que amanhã não vai chover. É, a gente já foi avisando o tempo. Era pra ter sido ontem, né? Pegar os carros, montar os bagulhos. Todo mundo aqui em cima com sonzão e churrasquinho, coisa boa. Vé, eles... Tá aí, mano. Fui mostrar o tempo pra eles que tava chovendo. O cachorro se afogando no meio da pedida do lago, mano. Eu casquei. Mano, fala aí, seja bem-vindo aqui em casa. Ô, é agora. Quando a gente vai passar, ó. Faltar cá. Vamos matar. Já vamos fazer merda, velho. Mano. Ó, não falei que o bagulho ia ter... Joga, joga, joga! Quer ajuda? Quer ajuda? Vai, eu vou... Eu vou ajudar. Vai, joga ele. Eu quero ajudar. Eu vou ir, mano. Eu vou me levando. Eu vou me levando. Ele vai correr, né? Eu vou, eu vou segurando. Tô com a câmera, hein? Vai segurando. Ele vai correr. Tô indo. Leva ele. Nossa, Thiago, tá... Eu tô quente, eu já desisti, mano. Ah! 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 Nossa! Olha isso, nossa! Nossa, Thiago, gente. Nossa, o cheiro de coco. Era... Estragado? Não, não, não. Tô com as coisas, não, primo. Nossa, velho. Porra, não. Tem coisas que eu vou dizer. Tá, ó. Nossa, primo, eu te empresto moto. Tá com você. Procurando o teu nome, eu conversei com a sua mãe. Ah, pronto. Cadê o Pix? Peraí, 20 reais? Ah, 20. 20? De... Ai, mano, que medo você me pegou. Fiquei com medo de cair, hein? Mano, os caras... Eu falo, gostei. Ah, não, não, não. Eu pensei que você ia me jogar. Não, não tá entendendo nada. Não, primo. Não, não quero. E eu, bora. Deixa eu pegar um subscribe. Eu dou 100 reais pra jogar o bar. Isso é muito pesado. Eu dou mais 100 pra vocês, se vocês dois me jogar. Ah, esse cara... Ah, não. Aí você tá tirando. Aí você tá de brincadeira com nós, Marcelo. E você acha que eu sou besta de aceitar. Um, dois, dois. Ele é o seu celular do bom, só. Eu não. Vai, vai, pega ele. Eu tô com medo de jogar. Eu tô doente. Tá. Acabei de me divulgar. Boa fera pra você. Mano, tô falando dessa casa aqui, ó. Só tem louco. Só loucura. Do nada. Do nada acontece essas coisas. Oi, do nada. Você tá gravando o cara pra lá? Vai, é ele. Segura, mano. E taca. E você tem que fazer várias coisas no dia. Nossa, mano. É muito, muito zoado. Ó, vamos conhecer a casa lá. Subi lá em cima nos carros. Acho que agora a rapaziadinha deu uma quietadinha, né? Eu achei que agora deu. Oi? Eu achei que o LF era doido. Que a galera é muito maluco. Mano, do nada acontece essas coisas. Ó, aqui fica as partes do Renato. Que tem várias Airsoft. Mano, ele tem coleção. Só esse bagulho. Nossa, espada. Espada. E tudo funciona, velho. As guerras de Airsoft aqui é brabo, hein? Aí aqui. Aqui do lado é a sala da Paulinha. Que é da edição. Ali é a salinha mais comercial. Pô, voz estranha. Alguns trabalham nessa casa, né? Não é só... Só faz isso. Só faz isso. Aí, ó. Os carros. Aí, os meninos ficam aqui. Caralho. Ai. Da hora, né? Dá uma saudade, cara. É. Oxe, tem trio goiano aqui. Essa veio aqui daí, ué. É, ué. Ué, e tu gosta? Uuuh! Oxe, como é que não? Como é que não? Tem trio goiano aqui. O cara viu o assaveiro de frente. E viu. Não, mas é porque a galera aqui é outra cultura, né? Aqui é mais paredão de som. Pois é. E desse aqui nós vimos poucos. Na verdade, só viu o do... Mano do Númio. Rafael. Não, tem o Cossinho, o Celtinho. Ah, o Miguelzinho. Só ele, né? O Miguelzinho. Ele e tu agora. Aham. Eu fiz... O Dei do... O teu foi montado primeiro que o do Miguel. O meu foi o primeiro ainda. Só que, tipo assim, o... Nossa, eu tenho uma dó de andar com carro assim, mano. Eu juro. Deve faltura, ó. Não. Ô, louco. Vocês pensam... Ah, pai. Vem ver minha assaveira. Minha assaveira é linda. Só tá um pouquinho sujinha. Eu tenho dó, mano. Porque aqui a polícia, tipo assim, ela não entende muito, tá ligado? Aí ela pega e prende o carro e já era. E como que eu tiro um trio goiano pra tirar o carro do pátio? Tá ligado? Eu tenho que mandar o Flávio e a equipe todinha. É, entendeu? É tipo isso. Mano, eu vou ligar aqui pra vocês. Segura aqui, coronel. E é recente, né? Ah, o dia da noite. Esse carro foi montado esses dias. É, recente. Tem uns quatro meses no máximo. É, por aí, por aí. Quanto mais. Uns quatro meses, quatro meses. Chama. 10. Olha, tem até o kitzinho aqui, ó. Ah, o kit. Kit revoada. O kit fadado, cara de sonho. Kit da tropa. Matiu o VF. É o kit da tropa, né? Esse aí é oficial. Vamos lá atrás. Não vai, tá. Não vai. Travou a água. Ah, é, com a suspensão, não. Não. Tem nada, Jack. A bola é na dedica. Não vai, tá. Apagadinho. Mano, eu sou. Vamos ver, tá. Betinho. Sabe ou não te faça, será que a gente não tinha tido o tempo No meu casamento, meu irmão, sem falta jurar Porque eu tô indo à toa Eu vou de 27, eu sou da terra, da garota Na minha vida, de chão, vai haver a mão J.P.S.K.R. 24K E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei o que dizer Eu não sei, eu não sei É claro Ela quer tirar tanto pra gostar E me fundi ou adiante Eu tô só pra mim e peço Eu não quero jurar Porque eu tô rindo à toa É um bondido e a raia da garoa É champanhe a virar uma É muito gratificagem, tá ligado? Tchau, rapaz Apega, meus ouvidos Mano Então salve, salve Mano, Paco, que chegou a doer os vídeos Juro O vídeo já começou na tocada agressiva E aí, o carro do homem? E aí, já conheceu? Onde a Onet, a menina, salve Curtiu, curtiu? Ué, doido, é pressão Quanto caso já montou, já? Nossa, mano, de som A pergunta é difícil, mano Ah, porque você me perguntou uma coisa dessa Eu só falei, pum E eu não quero mais mexer com você, não Dá muito trabalho, velho Mas o que fez? Não Trabalha só esperar os outros fazerem Ué, tá louco? Saavedro G4, Saavedro G5 É 200 Amarok Já fez muito carro 12 Amarok Tiguan Montana Você pode mais carro, então? Tem a nova da Chevrolet lá Track A outra Amarok Tem mais Muito carro Sem a restrição do profissional O moleque lá não dá mole não O bagulho é doido O bagulho é doido Mano, os caras que faz o bagulho Tá falando que é forte Porque o bagulho é forte Mano, eu já achava muito forte Mas... Nada de azul O moleque é todo um acrílico Você já chegou a fazer uma? Já, pô A minha Amarok é toda uma acrílico A montana é também Fica muito caro, né mano? A acrílico é caro A caixa pra não vibrar Sim O que dá o grave É a madeira não vibrar No caso a madeira, né? No caso o acrílico Por isso tem esses travamentos dentro Pra não pular É, aí dá o grave Se tu fizer uma com acrílico fino Tipo de acabamento Ele vai ficar mexendo E se molhar então? Não, e pôr manhar Pra tocar a água Nossa, que isso Só que uma vez que eu fiz isso Acabou com tudo, hein? Acabou com o que? Ah, mano Só que o erro do... Não, então a bola pra dentro É tipo ficar secado pro paninho Mas isso é legal Não, isso é normal, ué Ah, tá Tu não joga aqui direto Porque você joga muito Eu acho que eu joguei muito Ó, tu te dá ideia Não, porque eu não parava de tocar água Porque é assim Vou te dar ideia Tu compra um Depegente É, quer jogar da Nuna Tá louco Ei, tu compra um Depegentezinho Joga, joga um pouquinho de água E só isso Eu acho que, mano Aquele dia que nós fez Existe Maria Vamos arrumar uma partezinha, estour Tá mal no chão Chão O pop vai te dar Cacucadão O cara pegou ele Eu venho da rio, aviado Chão Boa, bota, bota a mão no chão Chão O K12 vai te bota Com pressão No chão Boa, bota, bota a mão no chão Chão O pop vai te dar Cacucadão Bota a mão no chão Chão O K12 vai te bota Bota, 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 bota Com pressão No chão Não O que é isso? PIPAPA PEPPA Em A D Car O que é isso? Não, não. Isso não é não. Está olhando aqui. Aqui, ó. O carro está abenado. O que é isso? 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 Nossa. Meu amigo! Só dei um toque aqui sem querer. Bum! Mano, vamos levar um susto. essa música tem copyright tipo vocês que fazem essa música dos artistas de Brasília mano que é tribo da periferia quem dá a galera deve conhecer aí a galera tá ligado tá ligado eu já vi muito assim a gente faz um CD da estilo dub mas com os artistas amigo nosso saca da hora DJ tudo a gente junta a galera e monta o CD da loja que da hora mano juro mesmo olha isso aqui né oi deixa eu entender uma coisa é que eu entendo muita coisa de carro quando ele começa a perder queimado que vai pegar fogo não pega não mas aí faz apagar o alto falando de outro ah tá mas eles falam de que como é novo que adivinha ele foi ele queimado quando montou né é é porque fede resina mesmo quando ela parte novo tipo assim a primeira vez que eu voltei a primeira vez que eu montei daí eu taquei água pra caralho e aumentei e fiquei tocando 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 na hora que eu falei mano eu acho que tem algum periodo eu acho que essa bagua vai pegar fogo mas todo alto falando tipo quando ele é zero tipo assim até um mês dois meses ele fede a tipo resina queimada você jura que vai queimar mas não ah entendi porque o alto falando que é novo ele ta maciando né é igual o motor do carro zero tá ligado tá juntinho aí entendi mas pra queimar é difícil o que é que eu tenho que puxar pra frente só que eu tenho tem ó a fonte dele aqui ó esse é que negócio quebra com os pata Tá caindo? Tá caindo aí, tá bom, te ligo Meu Deus, tá quebrando a cara Agora, agora ferrou Vai começar a cair os pedaços do gesso aí, ó E olha, isso é rio Daquele jeito Nós já tá acabando aqui Mano Começou a cair Começou a cair o gesso, rapaziada Oi? E foi só uma tocadinha, ó Mas começou a descolar ali, ó Mano do céu Eu não sabia o que eu fazia isso aí, não Por isso que o cara que é minha esponsada aqui de casa Tu bota duas músicas e desliga Tu toca 12 horas e acabou Tu toca uma pestinha e já é Acaba com a casa inteira Mano Rapaziada, grávida Olha isso Mano Mano Eita, mano Tá batendo É alto Sério? Mano Você não tá gostando do conteúdo Você tá sendo gravado hoje Não, o vídeo de cá É por isso que eu não gravo muito conteúdo desse aqui Eu, beleza? E aí, tranquilo Você tem que pegar uma rodestra aqui e sair moendo com o som e gravar Mano, vai descolarar todos os alarmes Tudo? Tudo, tudo Bora Mano Olha de verdade mesmo Eu não sabia que era tão forte Mas parece que nesse lugar aqui fechado ficou Quando tá fechado ele dá tipo um ecozão Dá um ecozão porque às vezes eu toco ela ali É É alto também A festa é mais de boa Mas quando tá fechado assim dá uma vibração Você curtiu, nego, o carro de verdade mesmo? Eu tô muito Mano, obrigado, mano Eu já vi você fazendo vários, vários carros, tá ligado? Então, tipo Você vem na minha saveira hoje Falar que tá da hora, mano É mó 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 Muito forte Toca fortinha Valeu, mano Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só Aro 20 Menor de 18 é pedofilia, cara Ah, pronto Aro 20, mano Mas parece que tá tão Tá tão lá dentro já Não bota 20 20 em tudo? Qualquer carro Mano Isso é louco, hein, véi Olha, de verdade mesmo Dá mais Ó, o que que você falou? Esse carro toca mais Toca mais? Toca mais Agora me explica por quê O Flávio, ele falou que ele deixar Mais reduzidinho Pra mim não quebrar Não acabar com tudo Ficou com dó Mas dá mais E dá mais grave Cada distância Eles tem fama de ser cupim de ferro Isso É, polícia Mano E a distância também Imagina, tu tem que deslocar esse carro lá pra Brasileiro É, se estragar ele É, não, você tá doido Ô, eu tenho medo de andar com o carro Porque se a polícia pega É tipo, eu tenho que tirar todo o som do carro Pra poder tirar o carro do parque Não, a rádio não Não? Talvez seja outra lei, né, Bruninho É, praticamente não Teoricamente não O carro lá no estado do meu lá Tem que ir no carro No caso aqui É legalizada a suspensão A Não Aí você tem que tirar só a suspensão A Mas e você andar com o carro alto daí? É ou sim, né? Ah, não Entendi Ah, entendi, entendi, entendi Entendi agora Entendi agora Aqui no caso, se a polícia pegar Você vai ter que colocar a suspensão original As rodas Aro 15 Que é a original dela A original Ah, então eu pensei que era Era mais ruim ter o som do que ter a roda Mas a roda é pior, então A roda é a suspensão A Ah, entendi Porque isso não é legalizado a suspensão Quero legalizar isso aí, então? Mas sua mãe deixa Mamãe deixou Mamãe criou eu assim Mano do céu E é que o caramba, isso não é, mano? Legal, né? Mano Mano, de verdade mesmo Melhor chegar com esse som aqui Mano, eu gravei um vídeo de aço Mano, mostrando minha saveira aqui pro Clebinho Ele, mano, veio conhecer a casa Conheceu os meninos, todo mundo aqui Mano, amanhã a gente vai dar uma mortinha ou vai? Amanhã não vai, botar pra arregaçar Vai disparar os alarmes e tudo Passar raiva no povo na rua E voltar e guardar o carro e fingir que nada aconteceu Tem que ser tipo isso, mano Aí causa a volta pra casa rapidinho Desliga o carro e liga Liga todo mundo certo com os dedinhos, ó De boa Mano, se você gostou desse vídeo Sabe o primeiro vídeo que os meninos chegaram? Eles chegaram um dia antes que você, né? Vários comentários, mano, falando Ah, mano, tem que ter chamado o Clebinho Tem que ter chamado o Clebinho, né? Tem que ter chamado o Clebinho, né? Tem que ter chamado o Clebinho, né? Tem que ter chamado o menino Aí, rapaziada, chegou o menino O homem tá na casa É isso, gente Você gostou do vídeo, mano? Deixa eu atrapalhar o final do vídeo dele Tá devendo uma visita Na Estúdio Dub Shop Ah, eu vou, hein? A gente veio agora Se você não tem que ir Demorou? Ah, é Combinadíssimo Fechou É isso, rapaziada Se você gostou, mano Deixa o like Valeu, mano Falou, hein? Fui